Você lidou com personalidades muito distintas, né? Você correlaciona alguma questão das personalidades dos fundadores, dos unicórnios? Você vê traços em comum ou é muito diferente e, na verdade, é uma soma de outros fatores que determinaram o sucesso? A obstinação, assim, vamos fazer virar isso aqui, é uma característica de todos eles. Tirando isso, é todo mundo diferente. Quando eu falo que dava uma série, porque são personagens muito diferentes. Gente mais tímida, gente mais extrovertida, gente que conta o sonho em voz alta, gente que é mais cauteloso, que é mais difícil você extrair ali o que você quer em uma entrevista. E, assim, todo mundo gente de carne e osso, sabe? Às vezes me perguntam ali como que são essas pessoas, ah, como é que é estar... Cara, não tem unicórnio fundado por elfo, por hobbit, por fada, só tem unicórnio fundado por gente, sabe? E eu acho que tem esse traço em comum da obstinação, mas, de resto, as pessoas são bem... Cada um tem seu estilo. É engraçado, né, que quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que tem muito a tendência de personificar o empreendedor que levou uma empresa a virar unicórnio como um herói, às vezes. E aí tem muito isso, da personificação. Mesmo lá fora, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e por aí vai. E aqui também, eu acho que quando começou essa onda do empreendedorismo de startups, foi se buscando essas figuras. Mas é engraçado que, no caso das startups, eu acho, peculiarmente, que as empresas são mais conhecidas que os seus empreendedores. As marcas de um iFood, de um Nubank... Ninguém sabe quem é o Davi Velez, ninguém sabe quem é o Fabrício Blois, da Móveli, de iFood e tudo mais. Mas todo mundo conhece as marcas. Eu acho que essas pessoas vão se tornar muito conhecidas daqui pra frente, porque são protagonistas... São protagonistas mesmo da nova economia, de um novo momento. Então, assim, são, de certa forma, os matarazos de hoje em dia. São pessoas ali que, eu acho que, tendem a se tornar muito conhecidas. E, bom, acho que o livro vai, talvez, ajudar um pouco nisso também. E sabe que isso é interessante? Porque eu não queria ninguém pra fazer o prefácio do livro. Eu falei, acho que não faz sentido, porque eu acho que... Quem que vai poder contribuir, falar dessas pessoas que são novas, que são... e que estão criando coisas a partir de conhecimentos que vieram de fora, a partir de conhecimento que veio de fora. E aí, na última hora, conversando com um amigo, ele tava falando sobre a Luísa Helena Trajano, e aí me caiu a ficha que eu falei, não, peraí, existe um olhar sênior sobre a inovação brasileira. Esses caras são os protagonistas dessa nova leva, mas tem uma protagonista também na história. Então, eu tô citando, ela tava no Roda Viva ontem, né? Tava ontem no Roda Viva, né? E ela... e aí eu convidei de última hora ali, tinha um prazo curtíssimo pra escrever a orelha do livro, não daria mais tempo de ser um prefácio, e ela gentilmente fez com um texto que define o livro de uma maneira muito interessante, foi muito legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho